Onde fica o Café Beluga hoje, na frente da Biblioteca Mário de Andrade, Monteiro Lobato, era um sebo. E eu me lembro de ser moleque e era um sebo de revistas. Então eu me lembro de ser moleque e descobrir revistas da década de 70 de quadrinhos, quadrinhos políticos, o Pasquim, a revista Pancada, Médio, umas revistas antigas, assim, que eu descobri por aquele sebo. Então, e a praça, aquela praça onde fica a Biblioteca Monteiro, acho que é a Praça Rótere, se não me engano é o nome dela, aquela praça era uma praça meio barra pesada na década de 80, era ponto de prostituição de travestis, de prostitutas experientes, aquelas prostitutas com mais de 40 anos de idade, e era uma região bem carregada, assim, era uma região forte. E eu me lembro de moleque com meus 11, 10, 11 anos, dando um rolê naquela praça, entrando no meu sebo, e o sebo era aqui um porto seguro, meu. Então eu me lembro que eu atravessava todos esses perigos, como se eu tivesse numa odisseia pessoal, dos travestis, das prostitutas, que eram perigos pra uma criança de 11 anos, e entrava dentro do sebo e lá... Mas valia, eu atravessar esses perigos valia a pena, porque eu ia encontrar o sebo no final da viagem.